Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nelda, amo o Terrarios. E como eu tinha prometido, quando eu recebesse lá os musgos da Dri, do Terrarios da Drika, eu ia mostrar aqui pra vocês, né? Quando chegasse. Então eu quero mostrar. Olha como veio uma caixa enorme, né? Eu chamo de Caixinha da Felicidade. A Drika é uma parceira muito querida de São Paulo e ela me envia todos os musgos que eu uso, tá? Ela também vende vidros e miniaturas. Inclusive, ela mandou algumas miniaturas pra mim. E eu quero compartilhar aqui com vocês, recebendo essa caixa. Olha. Olha o tamanho da caixa. Muito bem embalado, com muito carinho. É bom de comprar com ela, de selecionar as coisas, desde o primeiro bate-papo até chegar na nossa casa, que ela fica lá. Olha, já chegou. Já deu aqui na transportadora que tá chegando, que chegou na tua casa. Me fala como chegou. E ou chegou ontem e eu deixei ela curiosa até hoje, porque eu queria abrir com vocês. Como chegou tarde? Falei, não, eu vou... Eu vou deixar pra abrir e fazer o vídeo. E aí levaram, olha, foi... Ela enviou isso aqui na terça, né? E chegou na segunda. Então, ficou seis dias aí no correio. E pra mim, aqui no Rio, geralmente pra mim foi rápido. Tá bom? Então, eu achei que foi muito bom. E eu quero mostrar pra vocês como que eles chegam saudáveis. Tá bom? Podem comprar sem medo. A Drica, ela tem o site, tá? O site dela é o www.terrariodadrica.com Lá ela vende todos os produtos. E também ela vende pelo WhatsApp, né? Eu geralmente gosto de olhar o que ela tem lá de novo. Depois mando a mensagem pra ela no WhatsApp. Vejo tudo que eu quero, né? Com ela, ela me mostra ali. E aí, separa a minha mercadoria e ela envia, tá bom? Olha, um plástico bolha do bom. Naquele grossão. A embalagem do musgo, gente, do vidro, ela tem que ser muito cuidadosa. Pode ver, olha. A caixa são todas dobradas. Porque, infelizmente, nosso sistema aí de transporte, né? De envio é muito frágil ainda. É muito desrespeitoso com a gente, tá? Que vive nesse meio. O terrário é, infelizmente, impossível de enviar um terrário natural pra algum lugar, né? Do Brasil. Infelizmente. Mas a gente pode enviar os kits, né? Pode enviar os vidros. Bem embaladinho. Eu sei que ela passa por um... Olha, esse aqui só escolhi dois vidros. Compoteira, que é chamado, tá? Olha, como chega perfeitinho. Super bem embalado. É um vidro bem grosso, que também é um vidro bom. Eu amo esse vidro dela, tá? É o que eu uso nas minhas aulas, geralmente, tá bom? As aulas online são todas feitas nesse vidro que eu tô mostrando pra vocês. Esse aqui foi feito na última aula. É o mesmo vidro, tá bom? Ele é bem grandão. Ele tem 25 por 25, tá? Ele é bem vedadinho. Só que eu já mostrei pra vocês como é que eu faço pra reforçar a vedação. Então, aqui é o outro. Eu vou abrir, tá? Só pra vocês verem como que chega direitinho. São as tampas. São as tampas. E aí, eu pedi... E aí, junto com essa encomenda, vieram os músicos, tá? Vieram 10 caixas de músico. Olha, ele veio assim. Esse aqui é o que eu amo, tá, gente? Esse aqui é o... É o... Meu preferidinho, o meu coral, tá? São classificados como músicos raros, tá? Ó, esse é o estrelinha. Ó, chega bem suadinho. Ficaram seis dias nessa caixa, né? Em lugares que a gente desconhece aí do transporte. Mas chegaram bem, bem verdinho. Esse aqui é o pinheirinho, ó. Também chegou bem úmido. Olha, esse aqui é o fofão, tá? Ele chegou com uma pintinha, se você for ver, ó, amarelinha, tá bom? Ó, tem um amarelinho aqui, tem um amarelinho. O que que é isso? Nesse caso, dentro desse pacote, né? Teve esse transporte de seis dias que veio numa escuridão, né? E geralmente esses amarelinhos é onde ficou um pouquinho de excesso de água e a falta de luz deu esses amareladinhos, tá? Então na hora que eu for lavar ele aqui, for higienizar, ou colocar nas minhas embalagens, eu vou retirar esse amarelinho, tá bom? Isso pode acontecer, é normal, tá, gente? A distância, né? A viagem em si. Olha o outro bem lindo. Ó, fofão também. Eu, se eu não me engano, eu pedi cinco fofão e os restantes variados, tá? Ó, esse aqui é o outro também. É o outro... Foram dois corais, tá? Tá? E as miniaturas, eu deixo aqui para o último. Ó, mais um fofão. Também deu a probleminha da gotinha, ó. Aqui tem um pontinho de gotinha, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. A gente está solucionando esse problema, tá bom? Ó, esse aqui é o Rastafari. É um dos meus preferidos também, tá? Bem bonito, está bem verdinho. Vou ver quais são os últimos. Mais um fofão. Mais um Rastafari que eu pedi. Ah, não. Mais um fofão. Bom? De musgo, né? Eu te indico aí, tá? Na tua cidade. Mesmo que você seja de longe, tá? Eles chegam perfeitinhos, né? E aí eu vou estar mostrando para vocês o que eu faço. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Melda no Terrarios. E vou estar hoje pintando miniaturas aqui com vocês. Aproveitando que eu tenho as miniaturas que chegaram lá da Drica, do Terrarios da Drica.com no site. Vocês podem ver as miniaturas de resina própria para a Terraria, tá? Que vai estar lá disponível no site. E aí elas chegaram para mim pintar. E eu quero estar mostrando aqui o tamanzinho delas, olha. São todas em resina. Eu vou estar pintando essas miniaturas aqui para vocês. Essa aqui é a escala 1.100, tá? Essa aqui é a escala 1.80. A 1.80, ela significa um tamanho de 2 centímetros a 2,5, tá bom? No caso do balão, vou ver para bonequinhos nessa escala, tá bom? Essa aqui também, 1.87, tá? Essa escala também é 1.87, de 2 centímetros a 2,5 centímetros. Essa aqui já é uma escala 1.50, que tem de 3 centímetros a 3,5. Tá? E são proporções. Ó, 1.87 também. Essa já é 1.100. Ela é bem pequenininha, tá vendo? Tem de 1 centímetro a 1,5. Apesar que isso aqui eu acho que é uma criança. Então, eu acho que é 1.87, tá? Tô na dúvida se é 1.87, eu não sei. Porque ele tá muito pequenininho, pode ser também uma criança. Ó, esse é 1.87, tá? Um golfinho. Outro golfinho, esse aqui chega, tá dando uns plefts na água, tipo aqueles de piscina. E é bem trabalhosinho pra pintar, tá bom? Então, olha essa escala 1.100, olha só a diferença, tá vendo? Do balão 1.87, do 1.100. 1.87. 1.87. Mesma coisa. Olha, esse avião é 1.100 também, olha. Que minúsculo. Então, um mosquitinho. É, Adriana, é isso aí. Oi, tudo bem? É Wanda? Não sei se é a Wanda. WT. Tudo bom? Aqui, olha. Aqui, olha. É as miniaturas que veio lá da Drica. E ela também mandou dois coraçõezinhos, olha. Então, eu vou pintar aqui na live, mostrando como é que eu faço, tá? Esses peixinhos que eu faço são de biscuit. Esse sou eu que faço. E eles são de biscuit, então eles podem ir. Aqui é feito de biscuit, nessa forminha aqui de silicone. E aí, como ele vai levar resina por cima, então ele não tem problema ser de biscuit, tá? Só que o biscuit não pode ir pro terrário se for sem ser na resina. Como ele vai ficar laqueado, então eu uso também. Ele é bem pequenininho, então é uma carpazinha, um peixinho, tá bom? Então, hoje a pintura, tá? Já coloquei aqui o meu... O meu... Avental, eu sempre pego ou um pratinho ou... Aqui é uma pecinha, tá vendo? Só pra mim colocar eles em cima. Também gosto muito de utilizar palito, tá? Ou rachi, ó. Reaproveita os rachizinhos que vêm. Eu sempre gosto de colar as peças pra poder ficar mais fácil pra mim pintar, tá bom? Então, eu uso cola quente. Pra colar no rachi, né? Ou pode ser também palito de churrasco. A tinta que eu vou usar, né? A base. Porque ele vem direto na resina, assim. Então, o que eu faço? Eu passo uma base nele pra ficar melhor, né? Pra tinta pegar melhor. Porque a tinta fica muito ruim aqui. Os tamanhos fazem o que o cliente quer. Então, você perde mais ou menos por centímetro. Tá? Quando o cliente quer um tamanho, você pergunta mais ou menos centímetro. Tá bom? Que aí tem a questão do realismo, que você vai ter que respeitar o tamanho das miniaturas, certo? Se você quer uma coisa mais real, né? Você vai fazer um tamanho... Se for um tamanho próximo, é um tamanho maior. Se for distante, você usa um pedacinho, um maior. Um menor, tá? Como eu quero, ó... Se eu quisesse um terrário com distância, eu usaria esse, ó. Porque o balão parece que tá onde? Ó. Lá atrás. E esse tá aparecendo aqui na frente. Então, é assim que eu utilizo, tá bom? É a Adriana que tá aqui, Adriana. Gente, essa daqui, a WT, que é a responsável por isso aqui, tá? É a Adriana, do terraresdadrica.com Adri, vou pintar, tá vendo? Vou pintar, ó. Vou usar aqui, ó, a base acrílica, aquela que eu te falei. Ela é um pouquinho grossa. Aí, o que que eu faço, né? Eu pego um potinho, tá? Vou usar um potinho desse. Eu coloco um pouquinho da tinta aqui dentro. Vou pegar com uma colher, tá? Maisinho descartável. Aí, eu dou, ó, coloco aqui dentro e um pouquinho de água. Só pra diluir um pouco, porque ela é muito grossa. Tá? Ó. Beleza. Porque ela é a base de água, tá? É tinta acrílica da Crilex, ó. A marca não importa não, tá? Ui! Quase derrubei. Quase foi. Deixa eu direcionar aqui bem pra baixo. Ó. Primeiro, eu colo as miniaturas, né? Claro. Isso aqui. Ah, então, gente. Aqui, o que que aconteceu, né? Eu tive que fazer uma outra parte, porque o vídeo não gravou eu mostrando as miniaturas. Então, no outro dia, eu fui fazer uma live no TikTok, que eu sempre faço. Convido vocês aí pra participar, tá? Sempre à tarde, eu faço uma live, ou pintando isopor, pintando miniatura, ou fazendo teário. Sempre algo que eu vou fazer no estúdio, né? No ateliê, eu aproveito e faço em live. Então, quem quiser, já me segue lá. Então, tudo isso aí eu fiz numa live. Ficou grandona, mas foi bem divertido, tá bom? Então, se você quiser também já pegar umas dicas, tem lá. Só fazer comigo, tá? Assistindo. E aí, é isso. Aqui eu fui pintando, tá? Fui passando prime, né? Ou base acrílica em todas as peças. Eu passo uma mão, se necessitar a segunda mão, tá? E aí, eu sempre colo, preparo a miniatura numa base mais alta, porque fica mais fácil, né? Da gente fazer a pintura dos detalhes. E aí, depois disso, eu passo o prime, né? Pra depois vir a pintura. Depois da base acrílica, né? Pode ser prime a base de água, ou base acrílica a base de água. Depois dela seca, eu vou com a pintura. Confeta. E aí, depois da base acrílica, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto